Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pra vocês, minha gente. Olha, primeiro do que tudo, quero falar pra vocês sobre a minha comadre Nina, que não tá gravando mais vídeo, né? Ela me pediu pra me falar no meu canal, eu tô falando, vou falar agora, né? Que ela não tá gravando mais vídeo, porque roubaram o telefone dela, né? Por isso que ela não tá gravando, postando vídeo mais, né? Aí ela me pediu pra me fazer esse favor pra ela, eu digo, comadre, você já tivesse dito, eu já tinha falado, né? Não sei nem quantos dias tá, que ela não tá gravando vídeo. Aí ela disse, só quando conseguir outro telefone, ela começa a gravar de novo. Porque que nem diz ela, né? Os inscritos dela, a maioria é do meu canal aqui, né? Aí estão lá no canal dela. Aí pra vocês que seguem comadre Nina, aí vocês já estão sabendo porque ela não tá postando mais vídeo, tá certo, minha gente? Mas, se Deus quiser, logo, logo ela começa a postar de novo, né? Sim, minha gente, e também meu filho Evandro hoje foi pra revisão da médica do olho, né? Hoje era a revisão, aí ele foi, aí eu tô esperando ele chegar pra gente ver o resultado. Mas eu só vou falar pra vocês, pra ver o que é que ela vai dizer só no vídeo de amanhã, tá certo? Aí eu vou continuar aí esse vídeo, ajeitando aí nosso almoçozinho simples, tá certo? E gravando um pouco aqui pra vocês, nosso dia a dia, certo, minha gente? Minha gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Já tô aqui fazendo meu fogo de caivão, pra mim começar a preparar nosso almoço, né? E tô com vontade também, minha gente, de fazer uns pezinhos de moleque hoje aqui, hein? Vou ver se eu arrumo um caco emprestado, porque o meu quebrou-se, hein? Caco de barro. Eu derrubei no chão, minha gente. Abriu só as bandas. Tem que ter o maior cuidado, né? Quando é caco de barro, pode não quebrar. É bom quando é de ferro. Eu não sei se já não tem um de ferro, eu vou... Daqui a pouco eu vou lá pegar o leque, aí eu vou perguntar a ela se ela tem algum caco pra me prestar. Pra mim fazer uns pés de moleque. Aí eu vou aproveitar e vou fazer logo o fogo, porque... Faço o almoço, né? Preparo o almoço e faço uns pés de moleque. Porque eu gosto muito de pé de moleque, gente. Aquele bolinho de caco. Deixar ir pegando o fogo e agora eu vou preparar a carne. Vou desenhar aqui uma carrinha de boi. E o fogo ele tá aí, ó. Do jeito que ele tá aí, ele tá todo animado, ó. Põe aqui dia de sol. Pode enxugar a roupa. Né? A gente dona de casa só se lembra de lavar a roupa nesse tempo. Quando tá no inverno, que faz um dia de sol, só se lembra da roupa. Né? Porque no chão seca. Isso aqui eu vou botar no sol. Vai esquentar, já tá enxuto. Mas é bom dar uma esquentadinha assim, né? Esquentadinha pra mofar. Olha. Que benção. Que Deus. Eu tô talha assinada, pessoal. Olha que ventinho gostoso. Ventinho de verão. Olha a minha rosa, como tá linda. Tô apaixonada por rosa. Olha que linda. Eita. E os botãozinhos. Olha, tia, dou aqui, ó. É. E aí, tia, vai tomar um banho de sol, mulher. Vai tomar um banho de sol, né? Sim, aproveita o sol. Vai aproveitar o sol, né? É, bota o banquinho ali, ó. É, não, a gente fica ali. Se sente um pouquinho aí. Tira esse casaco. Mulher, mas só pra tomar um banho de sol, tem que ser sem casaco, ó. Ah, mas só sem casaco. Porque os braços levam sozinhos, ó. É. É bom, sabia? É bom, né? Tá com frio, é? Tô. Com frio. Tá com frio. Ali atrás, tá vendendo muito, não? Não. Não. Tá lá aí com o pessoal? Tudo bem, pessoal. Ai, minha filha, ela não tira esse casaco nem a pau, ó. O remédio da pessoa já acabou. O derradeiro também é agora, viu? E foi? Foi. Não tem mais ali? Tem. Então, tem outra caixa guardada. Tem. E tem da fioide também? Tem. E tem? Tem. Da fioide ainda tem. Tem muito? Tem. Tem quantos? Tem, tem com cheiro. É. Olha o vento, tia. Olha o vento. Eita, que dia de sol bom, né? É. Vai esquentar? Vai esquentar. É. Minha gente, esse pé de planta aqui, eu achei dentro dos matos. Olha como ele tá lindo, ó. Ele tava lá dentro dos matinhos, que eu tinha jogado. Ele jogava. Ele tava pro morro, tava só a batata, né? É. Aí eu peguei, quando eu vi ontem o Broco naqueles matos ali da pote da cozinha, tá esse pé de planta com ele mais lindo. Aí peguei ele com a raiz e botei nessa caqueira. E foi. Ficou bom, não foi? Foi. Gente, agora tá ventando, ó. Tá ventando com a cabeça. Olha daí, esse cachorro aqui, é? Olha, de lá detrás. Não foi até não, muito. Não. Vai lá fazer uma caminhada assim no sol. Na calçada, viu? Que os terreirinhos tá molhados. Deixa eu ver se enxuga mais tá pra passear com ela pelas terreiras. Eu mais ela. Olha aqui, minha gente. Eu vou cozinhar essa carne aqui lá no fogo de caivão, né? Umas costelinhas de boi com uns pedacinhos muciço. Eu vou temperar agora com tomate, cebola, pimentão, alho e cebolinha. Tá certo? Pra mim, coloca lá no fogo. Olha aqui, pessoal. Já temperei aqui a carne. Já tá aqui no fogo de caivão. Ó. O fogo de caivão tá se animando devagarinho. Né, minha gente? Gente, vamos olhar a carne como é que tá ficando. Ó, já tá frevendo. Aqui, minha gente, vou botar uma um pouco d'água, porque ela vai cozinhar sem pressão, né? Daqui a pouco eu boto. Essa água aqui foi que soltou dela. Eu não botei água ainda. E olha quem já tá aqui no meu pé, ó, né? Olha quem já tá aqui. Francisco e Felomena. Já atrás de leite, hein? Hein, Feló? Filó? Ô, Felomena. Fiz aquele leitinho, é? Fiz aquele leitinho, é? Hein, Francisquinho? O leite tá no fogo, viu? Renhão. Olha, olha. Francisco, é encrenqueiro. Gente, a água tá fria, Filó. Ô, tia. Oi. Vamos dar um abraço hoje aqui especial. Um abraço. Sabe pra quem? Sim. Pra tia Tereza. Pra Tereza. Pra Tereza. Pra Tereza, que nem diz tia, né? Pra Tereza. Tia chama Tereza, né? É. Mãe chama Tereza. É. É a irmã de mãe que mora em Folha Miúda, minha gente. Que a gente foi pra lá esses dias, que ela tá um pouco doente, tia. Foi. Ela tá um pouco doente essa semana. Doente. Sim. A bichinha tá com uma tosse que o filho dela e a filha me falou, né? Isso e foi. Aí a gente vai mandar um abraço pra ela pra se animar, né? É. Diga assim. Se anime, Têca. Se anime, Têca. Qual um abraço? Diga logo, logo nós chamamos aí de novo. Logo, logo nós chamamos aí de novo. Se Deus quiser, né, tia? Se Deus quiser. Um abraço, Tia Tereza, pra senhora. Que Deus abençoe a senhora, né, tia? É. E toda a sua família. Por menino tudo. Renato. Menino tudo, né? Renildo. Renildo. Eliane. Eliane. É. Leninha. Leninha. Lúcia. Lúcia. Janaína, filha de Lúcia. Janaína é filha de quem? De Lúcia. É. E todos, minha gente. Porque a gente não lembra mal o nome. É. Exército. Tem um monte. É porque a gente não lembra, né, tia? É. Mas especialmente pra tia Tereza, né? É. Que tá assistindo agora o vídeo. O vídeo. Né? É. E ela vai melhorar, se Deus quiser, né, tia? Ela foi levar ela pro hospital. Ontem é ontem. Pra amanhecer ontem. E foi. Foi. Aí a bicha chegou em casa. Aí começou a vomitar de novo. E foi. É uma tosse que Renato disse. Aí levaram de novo pro hospital. E foi. E foi. Aí ela agora tá em casa. Se Deus quiser. Ela vai ficar boa, né? Vai. Vai ficar boa. Se Deus quiser. É. Ela é irmã de mãe e criação, minha gente. Mas a gente considera muito, muito, muito ela. É. Né, tia? É. Porque a tia do foi criada com a mãe e o pai. Foi. Por que ela não foi até? Ah, irmã dos outros. É. E mãe foi criada com a avó de mãe. Com a avó de mãe. Aí a avó de mãe criou a tia Tereza, né? Foi. Foi assim, hein? Foi. A vovó criou a tia Tereza. Foi, hein? Criou a mãe e a tia Tereza. Essa a gente considera muito, muito mesmo. É. E continua de só aqui, ó. Continua de só. É. As ovelhas ali, quando um sai de perto da outra, aí começam a berrar. É, começam a berrar. É. Minha gente, olha a carne como é que tá. Olha que maravilha, né? Tá quase cozinhada, minha gente. Tem aqui umas batatinhas, ó. Batatinha e cenoura. Ó, já estão molinhas. Tô deixando aqui só pra apurar mais um pouco aqui no fogo em caivão. Né? A carne também já tá mole. Vou fazer o quê? Fazer ponche. Fazer ponche. Fazer fruto. Vou fazer um ponchezinho de maracujá, né? É. Muito bem, tia. Muito bem, né? Dois maracujá ali. Dois maracujá. É. Como é o nome que chama? Do consuco? Ponche. É ponche? É. Vou fazer ponche de quê? De maracujá. Ponche de maracujá. É. De primeira pessoa chamava ponche, né? É, chamava ponche. É, ela espinha. Ponche. Que palavra? É suco. É suco, né, Lil? Mais certo. É. Já tomou um banho de sol. Já tomou um banho de sol. Já deu umas caminhadinhas. Isso. Tem que dar mesmo, né? É. Tem que andar. Tem que andar. Pra andar só sentado, né? É. Ficar em pé, sentar-se pra ver o sangue circular, né? Circular. É. Olha aqui, o suco já tá pronto. Acabei de fazer. Aqui tá a massa pulva pra mim fazer os pés do moleque. Tava no congelador. Aqui nem pra descongelar, né? Ainda tá um pouco congelada. Olha como ela tá animada, né? O posto já tá pronto, né? Já. Crê, não crê, brasileiro não é. Crê, não crê, brasileiro não é. Muito bem. Já terminou. Já terminou? Já. Só fez começar? Só fez começar. Olha aí, tia Dô já tá almoçando. Feijãozinho simples com arroz. Carminha de boi guisada, né, tia? E batatinha e cenoura, minha gente. E suco de maracujá. Agora eu tô cozinhando ali uns beterrabes e ela não quis esperar. Pra trazer hoje. Amanhã eu como, né, tia, beterraba? Amanhã eu como. Tá aqui, minha gente, ó. A minha tá crua. Eu lembrei, deixa eu botar no fogo. E a carne tá aqui, ó. Arroz. Feijão. Um arroz em branco. As comidas da gente, minha gente. Todos os dias. Sempre é assim. Às vezes eu faço macarrão, às vezes não faço. Né, tia? Nem todo dia eu faço salada também. Deixa eu terminar. Vamos sair daqui a pouco o almoço. Tô com muita fome. Agora eu vou terminar limpar essa pia. Minha gente, já fiz meu prato. As beterrabes já cozinhou. Digo, tia, dô, quer esperar pelas beterrabes? Não, joia, mas como sem beterraba mesmo. Parece que ela não se agrada muito não, minha gente. Não é todo mundo que gosta muito, não é de beterraba não, né? Agora eu mesmo gosto. Eu amo beterraba. Gosto demais. Aí amanhã eu faço de novo, tô, pedacinho a ela, né? Boto no prato dela. Tá o suco. Agora eu vou almoçar. Já tô com muita fome, ó. Agora eu quero pegar, arrancar aquele pés aqui, a minha alheia, vai? Achou o maior, olha. Tá vendo? Aí ele já se perde, hein? Tô falando bastante pra ele não entrar aqui, pra calçada. Mas eles já tão comendo, ó. A oitão tá ali embaixo. Chegue, meu pequeno, chegue! Eita, meu Deus, desceu. Chegue, hein? Chega, mamãe! Chega, mamãe! Do cachorro. Tem um cachorro grande ali embaixo. Agora, minha gente, é o dia todinha assim, ó. E agora, minha gente, deu pra entrar dentro de casa agora. Me subir no sofá, minha gente. Tem que estar com as duas portas fechadas, né? Ô, pequeno! Cadê o mais pequeno? Cadê o mais pequeno? Não, é o Francisco. O Francisco é encregueiro. Que negócio é esse? Dando poupa aí, que nem um cavalo? Chega pra cá, chega! Chega! Não pode não ir lá pra baixo, meus bebês, hein? Manda o cachorro, mãe! Em cima ali, quando eu sache feito, né? Os casalzinhos. Eita, cansou. Olha a outra. Preciso levantar, velho. Cansou, foi? Ih? Ih, meu Francisco. E Filomena. Quem foi, Estelinha? Estelinha? Chega, não vai não lá pra baixo. Vai ficar aí fora mesmo, viu? Olha, botando mais eles. Ó, tá vendo? Pior que estão subindo aqui, né, gente? Dá cada pulo. Filomena, que passa da porta, né? Né, Filó? Filó? Filomena? Francisco que encasou, é? Onde você deitou, assim? Ele não gosta de umas coisinhas dessas, né? Ave Maria. Mãe ama umas coisinhas dessas, assim. Eita, que tá cansado. Eu vou cuidar, abarrei minha casa. Agora eu vou sair daqui, mas vocês vão ver só. Vocês não vão arrodear. Agora foi o seu tempadinho. O que foi? Você não tá com fome, não. Você comeu na estante. Deixa eu cuidar de fazer minha casa. Senão, hoje eu não vou arroar. Minhas duas horas da tarde. Mas eu não acredito que já estão aqui. Não suba, não. Bora sair pra fora? Hã? Sai pra fora. Não é pra subir no sofá, não. Viu? Olha, olha. Olha, já marcando o pulo, ó. O pessoal diz, ave Maria, como é que deixa os brodes dentro de casa? Ave Maria, que falta de higiene. Ô, minha gente, é tão limpinho os bichinhos. Eles dormem até separados, ó. Ó, e hoje mesmo, quando ele sair de lá da casinha, eu lavei os casquinhos dele com a escovinha. Já pra não sujar dentro de casa, né? Mas eles passam pouco tempo pra varrer a casa. Eles passam pouco tempo dentro de casa, não é muito não. Filomeno. Vamos sair pra fora. Eita. Eita, pra Francisco. Não sei se eu gosto de estar no meu pé, minha gente, né? Minha gente, não. Podinho, ó. Pode sair daí, pode sair daí. Desça. Não, você vai fazer xixi aí. Desça, desça, desça. Chega, Francisco. Fica aí fora, viu? Que eu vou cuidar. Esse pé é pra aqui, minha gente, hein? Será que é impossível? Agora eu vou ter que fechar as duas portas agora. Ó, do Francisco e Filomeno. E essa agora, ó. Essa viciou subir no sofá, ó, é? Pia mesmo, ó. Essa não sobe, não. Nunca subiu, não. Essa agora, Francisco. Francisco. Olha, olha. Chega, mamãe. Desça. Agora aí, minha gente, né? Bagussando mais, hein? Bagunçando no sofá do povo. Francisco é mais pivotada, ó. Olha, olha. Vamos ver se deitar? Eita. Agora é presenteiro, minha gente, hein? Filomeno ficou brava com ele, hein? Olha, não tem quem eu... Não ache graça com esses dois, hein? Isso daqui é uma diversão, minha gente, dentro de casa. Ontem era oitido aqui. Olha. Ontem era oitido aqui. Olhando eles brincar. Olha, olha. Agora, Francisco. Só viciou em cima do sofá. Agora, isso daí não vai dar certo, não. Não vai dar certo de jeito nenhum. Ainda bem que ele só veio... Ixi, Mari. Só veio aqui nas calçadas. Eles não vão pra longe, hein? Eles vão junto com os outros bodys, minha gente. Não vai dar certo de jeito nenhum, meu Deus. Olha, você é bonitinho brincando. Brincando no meio da sala de mãe, minha gente. Os povos vão falar. Os povos vão falar. Vão falar. Dizer que mamãe é cebosa. Mas quem liga, né? Eu não ligo, não. Eu não ligo, não, pra esses povos. Deixa esses povos falar. Né, mãe? Eu me amo, minha gente. Mãe gosta tanto, minha gente. Mãe gosta aqui, né? O Francisquinho, ó. Vamos pra fora, pra mãe arrumar essa casa? Diga, eu vou já. Diga, se mãe tá achando bonito, filmando, ó. Eu sei quem gosta. É as crianças que estão assistindo aí também, minha gente. Amo essas coisinhas, né? Eu sei que tem bastante criança assistindo no meu canal. Que Deus abençoe a todas as crianças, adolescentes que estão no meu canal, ó. É, aí não, ó. Vai subir na cama de mãe também? Hein? Chega, hein? Não pode, hein? O negócio deles é da... É da passinha nascida de casa, ó. Francisca, é impossível, né? Chega, vem pra fora. Chega, bora. Bora, mamãe. Chega, mamãe. Vamos brincar aqui fora, ó. Viu? Vamos brincar aí fora, ó. Sim, pra ver se mãe faz alguma coisa, né? Mãe vai ficar filmando só vocês aí. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço pra todos, minha gente. Que acompanham o canal. Que Deus abençoe a cada um. Que eu dou tal ali, minha gente. Chugando os pratos. Eu vou gravar ela um pouquinho pra vocês. Pra poder dar tchau. Tá certo? E as coisinhas lindas estão aqui. Não solta meu pé. É as portas fechadas. Da cozinha, da frente. Mas o modo dele não tá entrando, né? Porque se ele ficar entrando, ele fica com a gente se identificado. Mas aí não dá certo, né? Minha gente, e agora... Francisco aprendeu a subir no sofá e pronto. Aí é que tem que a porta ficar fechada agora. Eu só deixei ele pular um pouquinho naquela hora. Porque era pra gravar pra vocês, minha gente. Mas não pode deixar não. Senão faz a pior bagunça. Tá aqui a parede com cheio, hein? Minha lolinha, meu Deus. Minha princesinha tá aqui, minha gente. Minha princesinha tá aqui, minha gente. Olha. Olha, minha gente tá aqui. A lojinha de mãe também. Que mãe gosta tanto. Não tem que mandar não descer lá no canto, não. Mas dá muito carinho também, hein? Olha, com ciúme. Manda o bodinho chegar perto dele, ó. Olha eles aqui, ó. O tia Edu tá aqui. O tia Edu tá trabalhando, ó. Eu tô jogando os tratos. Tá vendo? Trabalhando, ó. Trabalhando. Tá trabalhando, né? Eu tô. Tô jogando os tratos. Tá trabalhadeira, não tá, tia? Oi? Tá trabalhadeira, tia. Tô. O bando foi pra Palmeira? Foi, tia. Foi na Amadija. Foi. Tô esperando ele chegar pra nós ver o que a médica vai dizer, né? Vai fazer o quê? O que a doutora vai dizer, né? É. Do olho dele, né? Do olho dele. Que hoje é a revisão. E é? Era. A bebê vou te enquadrar o seu primeiro, tô jogando? Aham. Dê tchau aqui o pessoal. Que eu já tô encerrando o vídeo, já. Tchau, pessoal. Diga até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né, tia? Se Deus quiser. É. Diga que eu tô bem. Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, é. Né, Joana? É. No outro vídeo a gente manda um abraço, né, tia? É. Pra esse vídeo não ficar muito longo, minha gente. Não ficar muito longo. É. E aí E aí